Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar banquetas, como vocês podem ver aqui na nossa viewport. E esses objetos foram pedidos do nosso amigo Yumi, vou fazer uma leitura breve aqui para vocês e explicar o que nós vamos fazer aqui nesse estudo. Então voltando aqui ao nosso pedido do nosso amigo Yumi, nós temos o seguinte, eu acompanho o canal de vocês no Youtube e queria fazer um pedido de tutorial. Você poderia ensinar como faz aqueles bancos com a almofada de pelinhos que está na moda agora? Tipo esses da foto, eu não consigo achar em lugar nenhum um de boa qualidade e gostaria de fazer, mas também estou tendo dificuldades em modelar. Na modelagem desses banquinhos em específico, todo mundo que já acompanha o nosso site há mais tempo sabe que só de olhar para essas imagens, nós já sabemos que nós vamos trabalhar com shapes do tipo splines. Essas splines são simples linhas, das quais nós fazemos a modelagem da linha e em seguida criamos cópias, no caso, para poder fazer a base dessas cadeiras ou banquetas. Eu vou tratar essa videoaula ou esse tema em duas partes, nós primeiro vamos fazer a modelagem e depois nós vamos falar sobre a criação dos pelos, através da ferramenta Hair & Fur. Isso porque é muito complicado tratar os dois assuntos em um único tema, isso envolve muito raciocínio sobre a parte de mapeamento, texturização, renderização. Então eu vou tentar primeiro falar sobre a modelagem dessas banquetas e um pouquinho de texturização e depois nós falamos sobre a parte da criação dos pelos, certo? Primeira coisa para a gente poder fazer essa modelagem é configurar as nossas referências. Eu já criei um plane e arrastei as referências para cima do plane aqui na nossa viewport. Agora para a gente poder começar a criar, nós vamos criar esse banquinho aqui, ou essa banqueta da esquerda. Para a gente poder criar essa banqueta é bem simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um cilindro e é o mesmo recurso, inclusive, que nós utilizamos lá na nossa videoaula da cadeira Ines. Então criamos um cilindro, vou pressionar o botão F4 para visualizar o wireframe, o atalho, botão J para ocultar essa marcação. E agora, do jeito que está, eu vou aplicar aqui o modificador através do Modify List, um modificador chamado FFD 3x3. Apliquei o modificador, vamos lá em Control Points e aumentamos aqui o escalonamento desses pontos centrais. E isso vai fazer com que o nosso objeto aqui, ele faça esse efeito de inflamento aqui no caso. Então nós vamos deixar mais ou menos nesse formato aqui, como se fosse uma madeira torneada. O próximo passo agora é criar essa pequena madeirinha aqui do meio. Eu posso utilizar o mesmo objeto. Então eu vou arrastar aqui para o lado, pressionando o botão Shift e ele vai criar uma cópia. Para criar uma cópia em 90 graus exatos, eu vou cancelar essa cópia aqui. Vou habilitar a opção Snap Angle, mais uma vez pressiono Shift e copio esse objeto aqui para o lado, 90 graus. Solto e marco a opção de cópia. Agora eu vou tirar esse FFD 3x3, vou reduzir aqui o parâmetro Height ou Altura, vou aumentar o Gradius um pouquinho. E vou tirar aqui o Height Segment, para poder deixar aqui um objeto bem fácil de se trabalhar aqui a superfície. Agora eu posiciono ele aqui em determinada altura, não precisa editar ele exatamente agora. Vamos aqui agora nesse cilindro, eu vou converter ele como Editable Poly. Vamos converter aqui no painel lateral, Converte to Editable Poly. Seleciono todo o elemento desse objeto. Vamos fazer aqui uma leve inclinação de 5 graus, mais ou menos 5 a 10 graus. Inclusive eu vou apertar o botão A aqui para desmarcar. Vou colocar aqui mais ou menos 8,5 graus. E agora vamos mover esse objeto para o lado, ainda selecionando o elemento. Então seleciono o elemento, movo esse objeto para o lado e aqui já está bacana. Esse objeto aqui também eu vou deixar aqui do meu lado, daqui a pouco nós vamos utilizá-lo também. Então continuando aqui sobre essa base da cadeira, vou vir aqui no meu painel de ferramenta Tools, Erray, ativei o meu painel Erray e agora vamos criar aqui as cópias desse objeto. Vou clicar aqui em Preview para a gente poder já visualizar essas cópias. Vamos aqui na rotação total do nosso objeto e vamos rotacionar no eixo Z. Então vamos aqui em Rotate. O eixo Z é esse eixo azul que vocês estão vendo. Então vamos colocar aqui 360 graus. E ele vai criar aqui para mim 10 cópias no total, aqui copiando em 360 graus. Se eu reduzo aqui o ângulo, vejo que ele vai reduzir aqui o ângulo para mim, porém ele vai manter a quantidade de cópias aqui no total de 10 cópias que está aqui ao lado. Eu vou colocar aqui 360 graus, vou colocar a quantidade em 10 cópias e vou deixar aqui como instância. Por que como instância, Daniel? Para a gente poder fazer as edições posteriores. Então deixei como instância, clico em OK e já posso editar novamente o mesmo objeto que nós começamos a editar. Nesse objeto, se eu aproximo aqui ou afasto, todos os demais vão sofrer a mesma alteração. Inclusive se eu seleciono os pontinhos de vértex aqui e aplico aqui um modicador ou faço qualquer deformação nesse objeto, os demais também vão sofrer. Então vou deixá-los aqui um pouco mais próximos. Perfeito. Selecionamos todos eles e rotacionamos 45 graus. Aqui abaixo você vai ver 45 graus aparecendo aqui no nosso eixo. Então vamos colocar aqui 45 certinho. Perfeito. Agora eu pego esse cilindro aqui que nós havíamos criado lá no início, posiciono ele aqui ao lado, como acontece ali na banqueta. Veja o que eu posicionei aqui ao lado. Vou deixar mais ou menos aqui. Reduzimos a altura dele, parâmetro height. Aqui acredito que esteja bom. Vamos reduzir aqui o radius dele. E agora pego o meu primeiro objeto, vamos lá no botão itet e juntamos aqui com esse cilindro. E veja que ele já vai criar toda a base da cadeira ou da nossa banqueta. Muito bem. Criamos aqui a base da banqueta. Agora eu tenho que criar a parte do assento. Para poder criar a parte do assento, nós vamos criar mais uma vez um cilindro. Vamos criar um cilindro aqui com uma determinada altura. Vou pegar a ferramenta de alinhamento e vou alinhar aqui a esses objetos. Vou alinhar x, y e z, pivô com pivô. Ok. E movemos aqui em relação ao eixo z para poder posicionar no topo aqui da banqueta. Agora é só alterar o parâmetro radius para poder aumentar o raio e também a altura. Uma vez feito isso, eu posso aumentar aqui a quantidade de size. Vou colocar em 32. Converto essa base aqui como de table poly. Seleciono as duas bordas através do shift edge. E por fim, aplico o chamfer para poder arredondar as quinas. Então vamos fazer esse arredondamento. E temos aqui a nossa primeira banqueta já pronta. Então já podemos ver aqui o nosso modelo já pronto aqui do lado. Na segunda banqueta não é diferente. Vamos vir aqui na vista front, botão F. Eu vou criar aqui através do painel create, shape e line. Como eu falei para vocês lá no início, vou criar uma linha. Essa linha, vou começar aqui pressionando, clicando uma vez no mouse. Pressionando o botão shift para criar a linha em ângulos de 45, 90 graus. Vamos posicionar aqui abaixo. Vou criar mais um ponto e mais uma vez vou criar um ponto aqui sem pressionar o botão shift agora. Essa parte aqui será a base dessas banquetas aqui ao lado. Vocês podem ver aqui que nós temos uma base. Não sei se dá para ver exatamente. Aqui no final aqui ela é arredondada. Então podemos selecionar esse pontinho de vertex aqui e aplicar um fillet nele. Vamos lá no botão fillet. E aplicamos um fillet nesse vertex. O mesmo procedimento nesse outro vertex também. Habilito a opção enable in render e enable in viewport. Quando habilito enable in viewport eu passo a visualizar a geometria. E aqui abaixo nós temos a opção thickness, a espessura da nossa linha. Vou colocar aqui uma espessura um pouquinho maior. No caso aqui 2,05. Será a minha espessura. No caso vocês podem escolher espessuras diferentes. E agora eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu apliquei agora na base da banqueta. Seleciono o meu subobjeto spline. Vou selecionar ele aqui por completo. Vou arrastar para o lado. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora eu volto lá no meu painel mais uma vez na ferramenta tools array. E clicamos em preview. Como eu havia criado esse objeto na vista front. Ele pode mover aqui um pouquinho diferente do meu objeto inicial. Como aqui o caso está no 360 graus. Ele aplicou perfeitamente. Se você aplicar esse array na vista front. Por exemplo eu vou colocar aqui na vista front. Ou perspectiva também. Vamos lá no array mais uma vez. Ferramenta tools array e preview. Pode ser que aconteça um erro. E ele possa ter que girar aqui em outro ângulo. Por exemplo fazemos aqui um giro no eixo y. Que pode ser o caso aqui dele vir deformado. Isso depende muito da vista que nós criamos o nosso objeto. Aqui o eixo z está para cima. Então está funcionando perfeitamente. Se não tivesse teríamos que alinhar em eixos diferentes. Pode ser o eixo y ou o eixo x aqui no caso. Então vou zerar o eixo y. Novamente 360 no eixo z. Instância. Um total de quatro cópias. Clicamos em ok. E as nossas cópias foram criadas. Nessa primeira cópia. Eu posso ajustar aqui a distância. Como vocês podem ver aqui. Ajustamos a distância do nosso subobjeto. Posso ajustar aqui o escalonamento. Se eu quero reduzir ou aumentar. Aqui na parte do topo eu posso girar esse objeto também. Então vamos selecionar o subobjeto spline. Mais uma vez. Giramos aqui para poder criar uma inclinação leve. E também podemos complementar essa base. Se eu quiser complementar. É o mesmo recurso que nós usamos na edição de shapes ou spline. Eu posso vir aqui no meu painel. Painel edit geometry. Dentro desse painel nós temos um botão chamado create line. Para poder criar linhas aqui no nosso modelo. Vamos vir aqui no nosso botão snap toggle. Clicamos com o botão direito do mouse. Marcamos somente a opção vertex. E assim eu vou pegar aqui o nosso botão create line. E vou criar mais uma linha aqui com o meu botão ativado. Que é o snap toggle. Então veja que ele vai ativar. E vai criar essa linha aqui para a gente. Então criamos aqui essa linha. Vou cancelar agora a criação das linhas. Ativo novamente o meu enable in viewport. E veja que ele vai fazer esse novo formato para a gente. Vamos lá nos pontinhos de vertex. Vou selecionar esses dois pontos aqui. Aqui do topo desse modelo. Vamos clicar na ferramenta welds. Para poder soldá-los. Então clicamos aqui em welds. E agora aplicamos um fillet. Vamos lá no botão fillet mais uma vez. E aplicamos um fillet aqui. Ele vai arredondar essa parte. Se vocês quiserem fazer mais estruturas nessa cadeira aqui. É só fazer o mesmo procedimento. Vai lá no botão create mais uma vez. Create line. Ativa o snap. Já está ativado aqui o botão S. É o atalho para isso. E podemos fazer aqui novas partes de modelagem. Então por exemplo. Vou ativar aqui uma linha. Vou levar até essa base aqui. E vou fazer aqui o mesmo procedimento. Seleciono os dois pontos de vertex. Aplico um weld. Para poder soldá-los. E em seguida um fillet. Ou um fillet ou um chamfer. O chamfer deixa reto. E o fillet suaviza a quina. Como vocês podem ver. Ele gera um erro. Esse erro é porque nós temos aqui um bezier. Aplicado a esse pontinho de vertex. Então é só desabilitar aqui para vocês verem. Vejam que temos aqui uma parte verde aqui do lado. E essa parte verde aqui. Ela representa a nossa curva de bezier. Então para poder corrigir isso. Clicamos com o botão direito do mouse. Marcamos a opção corner. E agora é só aplicar o fillet novamente. Vamos lá no botão fillet. E aplicamos o fillet aqui a essa base. Mais uma vez também. Retornando sobre o assento. Nós podemos inclusive copiar esse assento aqui. Já que ele é cilíndrico. No mesmo formato que o outro. Posicionamos aqui sobre o nosso modelo. Através da ferramenta align. E alinhamos aqui XYZ pivô com pivô. E agora é só reposicionar e aumentar o escalonamento. Vou aumentar o escalonamento aqui. Vou reposicionar melhor agora. Vou deixar aqui bem acima. Pode fazer até entrando um pouquinho aqui no modelo. Vou aumentar o escalonamento um pouquinho também. Só para dar um efeito mais próximo lá da nossa banqueta que nós temos na referência. Bem, criamos duas banquetas. Agora podemos já passar para as partes dos materiais. No material de metal não há tanta dificuldade. Aqui vocês podem criar o material de cobre. Na internet existem vários vídeos explicando como criar esse tipo de material de metal. Inclusive no YouTube vocês vão encontrar vários materiais como este. Já em relação ao material de madeira é um pouco mais difícil. Como nós criamos o objeto através de um primitivo que era o cilindro. O cilindro já possui o mapeamento. Para provar para vocês eu vou criar aqui um mapeamento do tipo checker. A esse mapa checker nós também vamos ligá-lo ao mapa standard. Que é o mapa padrão aqui, o material. Vou ligar aqui no nosso diffuse color. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Assign material to selection. Para poder adicionar esse material à nossa seleção que é a banqueta. Aqui nesse material eu vou ativar a opção show shade material e viewport. Para visualizar diretamente lá no nosso modelo. E agora podemos ver aqui como que vai ser o resultado. Veja que o objeto ele já vem aqui com um pré-mapeamento. Vou abrir mais uma vez nosso mapa checker. Clicando duas vezes sobre ele. Vamos aumentar aqui o tiling. Vamos colocar 10 e 10. E observamos mais uma vez aqui que a banqueta ela já possui um pré-mapeamento. Porém aqui em cima não existe mapeamento. Aqui na parte do assento. Para a gente poder corrigir isso. Eu seleciono esse objeto. Vamos lá no nosso modificador UVW Map. E aplicamos o modificador do tipo box. Vou aplicar aqui um box. Vou aumentar esse box aqui. O tamanho do gizmo dele. E vejo que os quadradinhos aqui. O nosso checker. Ele deverá ficar mais ou menos no mesmo tamanho. Perfeito. Posso converter esse objeto como de table poly. Aqui na base já está mapeado. E agora é só carregar o material. No caso o material de madeira. Eu já separei para vocês aqui uma textura que nós podemos utilizar de madeira. E essa madeira aqui é só aplicar agora sobre o objeto. Então primeiro eu vou aplicar aqui a madeira dentro do meu editor de materiais. Vou substituir aqui. Vou tirar esse checker. Lá em diffuse color. Vou colocar a madeira. Veja que ela já aparece aqui para a gente certinho. E agora é só visualizar lá na nossa viewport. Um detalhe importante. Agora em relação a essa madeira. Eu vou clicar duas vezes sobre ela. E ela não tem o tiling ativado. Nós vamos deixar ela normal aqui. Na aplicação da nossa madeira. E veja que a banqueta já está com a madeira perfeitamente alinhada. As fibras da madeira já estão correndo certinho aqui. Em relação ao nosso objeto. Um detalhe importante também para fechar esse artigo aqui. Vocês vão notar que esses pequenos toquinhos de madeira aqui. Vamos chamar assim. Eles possuem alturas diferentes. Então eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. A primeira coisa que eu faço é selecionar tudo e converter como editável. Para poder remover a instância. Agora eu junto dois toquinhos desse. Vou juntar todos os objetos primeiro. Selecionei todos os objetos. Seleciono apenas dois desses modelos aqui. E vou reduzir a altura deles. Agora sim eles vão se parecer lá com o nosso modelo. Ficar mais semelhante. No caso aqui é só reduzir esses aqui da lateral. Que vai ficar certinho. Essa banqueta aqui está pronta. Nessa outra banqueta aqui vocês podem fazer o material da mesma maneira. É só criar o material simples. Vou criar aqui o material do tipo estandarte. Vamos reduzir aqui a nossa área. Para a gente poder ver aqui ao lado. Então vou criar aqui o material simples. Material estandarte. Vou aplicar aqui o assento da nossa banqueta. Clico duas vezes sobre o material em diffuse e vou deixar branco. Em espícula vou aumentar aqui um pouquinho o brilho dessa cadeira. Como se fosse um material de plástico. Para quem não está vendo aqui. Vou aumentar aqui o tamanho do nosso slot. E aqui na base. Nós também podemos aplicar esse mesmo material. Posso clicar aqui no material estandarte. Inclusive vou fechar esse aqui agora. Vou criar aqui um novo material para a base dessa cadeira. Vamos adicionar a toda a seleção. E aqui na base é só criar um material do tipo metal. Então clico duas vezes sobre ele. Em diffuse eu coloco a coloração escura. Em espícula level aumentamos bastante aqui o espícula. Nesse caso aqui eu vou deixar neste valor aqui. E depois é só aplicar um reflexo ou outros detalhes que nós podemos aplicar através dos mapeamentos. Aqui neste caso eu não estou utilizando o renderizador. Eu estou na verdade estou utilizando o Scanline Render. Então tenho disponível aqui para mim somente os materiais do 3ds Max. Se você quiser utilizar o Mental Array ou V-Ray ou qualquer outro renderizador que possui ótimos presets. É só ativar os presets e usar aqui nessas banquetas. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula embora de um assunto básico. Mas é um assunto que com certeza vai ajudar muita gente aí nessa questão do raciocínio de modelagem. Utilizando tanto objetos primitivos quanto utilizando shapes. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. E eu aguardo vocês no próximo encontro aqui no site GFX Total. E eu aguardo vocês no próximo encontro aqui no site GFX Total.